Eu estive acompanhando no último sábado um evento que aconteceu na Estação Educação. Evento para anunciar a recuperação da Rodovia dos Agricultores, que é a MMR 347, que liga Mojimirim e Arthur Nogueira. Essa recuperação foi anunciada lá nesse evento na Estação Educação. Autoridades dos dois municípios marcaram presença no ato onde o deputado estadual Barros Munhoz deu detalhes no processo da licitação. Vão sendo investidos cerca de 20 milhões de reais para o recapiamento dos 23 quilômetros da rodovia. As melhorias já estavam previstas desde 2019 no Programa de Recuperação de Vicinais, o PPV de São Paulo. Importante ressaltar que vários agricultores também estiveram presentes lá. A gente está conferindo aí imagens da Rodovia dos Agricultores. Realmente uma situação lastimável, principalmente quando vai chegando lá próximo a Arthur Nogueira, a coisa fica complicada. Muitos acidentes já ocorreram nessa estrada que serve para o escoamento da safra agrícola, tanto de Mojimirim quanto de Arthur Nogueira. O pessoal das piteiras estava querendo e muito a recuperação dessa rodovia. Lá no evento eu conversei com a vereadora e presidente da Câmara, a Sônia Morena, que trouxe inclusive números da quantidade de carros que passam por essa rodovia. Também falei com o prefeito Paulo Silva e com o próprio deputado Barros Munhoz para saber como é que vai ser essa obra. Vai ser um recapi, uma melhoria ou vai ser uma revitalização completa? Acompanhe os depoimentos colhidos lá. É uma grande conquista para a cidade. Os agricultores ali também têm feito reuniões conosco. Eles pediram também um espaço na Câmara, fez um ofício para todos os vereadores. Está um caso desesperador aquele trecho. Eles fizeram uma contabilização ali através de uma empresa particular. Eles calcularam que passa uma média de 60 mil veículos por mês no trecho que pega a rodovia entre Mojimirim e Arthur Nogueira. Isso vice-versa. E a rodovia realmente está sem condições. Ela não tem sanalização em solo, ela não tem acostamento. Isso é uma grande conquista. Eu dou parabéns a todos os empenhados, principalmente aos agricultores que ficaram realmente cobrando muito nós. Mas acho que isso é importante, a gente ter esse apoio tanto dos agricultores quanto dos polícias trabalhando junto. É uma obra reivindicada há vários anos e que agora nós estamos conseguindo conquistá-la. É de grande importância econômica em todos os sentidos. O agronegócio é a questão mais importante no Brasil hoje para manter a nossa economia de pé. E, portanto, os sitiantes, os moradores, os que circulam entre as duas cidades vão ter um grande benefício e merecido benefício com esse investimento aqui em nossa região. O cronograma é o seguinte, em março fazer as licitações, em abril e maio julgar as licitações e em junho começar as obras, ainda neste semestre. E até o final do ano concluir as obras. Esse é o cronograma previsto. Ora, temos que lutar para que isso aconteça. O que vai se fazer? Eu dou um exemplo para você, bem concretamente. Pegue a 352 entre Itapira e Amparo. É aquilo que vai ser feito. É uma melhoria da estrada fantástica. Eles têm até um nome. É um plus. É um plus do simples recap. Então, é terceiras faixas onde precisa, escoamento de água onde precisa, alargamento onde precisa, segundas pistas, nova pista onde precisa. Ou seja, é uma melhoria, não é pura e simplesmente um recap e não é um tapa-buraco. Legenda por Sônia Ruberti